Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanis com Shadows. E aí, você arrotou aí, foi? Olha aí, gente, o Alanis tentou imitar o Noob Saibot, mas ficou um negócio meio esquisito, parece que ele estava com dor de garganta, entendeu? Dá um remédio pra ele aqui. Pronto, passou. Aí, ó. Mas é isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanis, que está transformado agora no Noob Saibot, porque a gente vai falar deste personagem maravilhoso, meus amigos. Só que, dessa vez, a gente vai fazer um pouco diferente aqui, porque este lutador foi um que nos decepcionou muito no Mortal Kombat 11. Obviamente, eu estou falando do modo história aqui. E a gente vai levantar aí os pontos pelos quais nós ficamos tão decepcionados assim, até mesmo pelo hype que foi gerado pelos próprios produtores aí, no ato da divulgação ali do jogo, do lançamento do personagem e tal. Mas antes, a gente continua, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já a gente vai poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanis. Coloque a sua sombra aí para poder trabalhar e comece falando aí por que nós estamos tão magoados com o Noob dessa forma. Bom, quando o Noob Saibot foi apresentado, muita gente estava esperando. O design dele foi apresentado, sensacional. Gameplay incrível. Foi questionado algumas coisas a respeito da origem dele, algumas coisas a respeito da história, do papel dele no Mortal Kombat 11. E foi dito que ele teria um papel mais antagônico em relação à posição dele com o Kuei Liang. E a gente ficou esperando que na história isso fosse uma coisa evidente, né? Então, o Kuei Liang, o cara que quer criar um novo Lin Kuei, um Lin Kuei positivo, um Lin Kuei que trabalha pelo plano da Terra. E o Noob Saibot que estaria representando ali o Bi-Han com o desejo de... Não, o Lin Kuei tem que ser um clã de assassinos do jeito que era se está destruindo o meu clã. E essa foi a ideia que foi passada de como é que eles iam servir um ao outro dentro da história. No entanto, quando ele aparece ali na história, o que a gente vê, Caio? A gente vê um personagem que só aparece ali como saco de pancada de todo mundo. Isso resume o Noob no modo história do Mortal Kombat 11. E eu fiquei decepcionadíssimo, porque como o Alanius disse aí... Quando ele foi apresentado, eu acho que na CCDC, eu acho o nome do evento ali, que estava o Ed Boon, estava o pessoal de design, estava até mesmo o Derek, que participa lá dos Combat Casts também. E eles mostraram lá, sem querer, o Noob, a imagem. Depois apresentaram o trailer do personagem, que foi incrível, cara, a apresentação dele assim. E deixou todo mundo pirado quando foi mostrado. Aí eles comentam, realmente isso que o Alanius falou. Não, nós vamos tentar explorar mais, assim, essa rivalidade entre os dois irmãos. Porque essa parada de irmãos, assim, tem um peso maior, entendeu? E você ver dois irmãos brigando pelo mesmo clã, eles com filosofias e visões diferentes. É um enredo interessante de se trabalhar, entendeu? E deixou a gente realmente hypado. Só que as coisas não aconteceram dessa forma. A gente vê ali uma meia dúzia de conversas dos dois. Sabe quem eu sou, o irmãozinho, e eu acho que fica por isso. Eles não têm mais nenhuma conversa do tipo, Esse clã que você criou é uma porcaria e tal. Os Linquês deveriam voltar a ser o que eles eram antes. Eu vou derrotar você aqui, pegar os Linquês pra mim, não sei o que. Eu acho que os diálogos pré-luta, Alanius, deles, naquelas apresentações, antes da gente entrar num match, Dizem até mais do que o próprio modo história, cara. De fato, Dizem, a gente aprende mais a respeito da relação deles com os diálogos, Do que realmente no modo de história, que é onde deveria acontecer tudo isso. E esse lance de criar essa relação de irmão, Quer ver como essa relação de dois irmãos, Que pensam de formas diferentes sobre a mesma coisa, E acaba girando um conflito interno entre os dois, dá certo? Devil May Cry. Exatamente, cara. Se a gente for pegar ali Dante e Virgil, A gente acompanha esses caras desde o primeiro Devil May Cry, A rivalidade que os dois tem, e é sempre um enredo muito interessante. O negócio explodiu no Devil May Cry 5 aí, e foi incrível, cara. É, então, a gente fica, Pera aí, mas, o que aconteceu, sabe? Cadê o encontro? A hora que o Noob aparece lá, tipo, ele lembra de mim, Caramba, velho, você aqui e tal, sei lá o que ele responde, Mas não tem nada de profundo, Aí depois, na hora que derrota, a conversa não continua. É, ele desmaia simplesmente o Noob ali. É, e aí, num outro momento que ele aparece, Não tem nada a ver com o Koel Yang, Ele aparece lá, defendendo o negócio da Crônica ali. E aí, eu fiquei pensando, falei, cara, Por que que, no primeiro momento, então, A Crônica, ela vê o Koel Yang e o Scorpion ali, Tentando destruir os planos dela, né? Invadindo ali, o local onde a iniciativa serbanética acontece ali. Por que que não fizeram esse momento dela conversando com o Noob, Falando, meu, gruda no Koel Yang, Acaba com ele, E aí, dá uma missão pro Noob, sabe? Aí, o Noob fica na cola do Koel Yang, Querendo destruir ele. Mesmo que é serviço da Crônica, não tem problema. Pelo menos, nesse contato, você consegue desenrolar mais o que há entre os dois. Exatamente, cara. Isso que você disse aí, Alan, Eu acho que seria primordial, Porque daria mais profundidade pra participação do personagem. A gente vê a Crônica que ele se aliou falando, Destrói o seu irmão, eu não quero saber, entendeu? Se ele interferir nos planos e tal, E o Noob falar, tipo, Não, pode deixar comigo. Ele não é problema mesmo sendo meu irmão. Ia ser bem mais foda isso. E um outro detalhe também, cara, Que a nossa cabeça começa a borbulhar, né? Quando eles apresentaram o personagem principalmente, Antes da gente ver o modo história de fato. Cara, eu comecei a ir pra algumas linhas de pensamento, De tipo, O Noob vai dar mal trabalho pro Kuai Liang ali, Vai criar aquela rivalidade entre irmãos, Ele vai ficar mais pé da vida ainda, Porque ele tá amigo do Scorpion, Que é de um clã rival deles aí, Desde sempre. Pois é. Eles deixaram as diferenças de lado ali. E eu comecei a imaginar, mano, O Noob é muito poderoso. Ele tem aquela entidade do lado dele. Imagina o Bi-Han Noob lutando contra o Kuai Liang, E o Scorpion lutando contra a sombra do Noob. Que foda que ia ser, mano. Imagina, cara, fazer um tag team ali, Porque o Noob consegue bater nos dois junto, né? Eu até arrepiei, só de falar aqui de novo, cara. O quê? Ia ser uma cena impressionante, cara. Da gente ver os Lin Kueis da Luz, E o Shirai Ryus, Que no caso representados pelo Scorpion, Brigando ali contra os Lin Kueis da escuridão, Que seria o Noob, entendeu? Eu comecei a pensar por essa linha da história, Tipo, nossa, Se eles colocarem isso no modo história, Vai ser muito insano, mas... Foi triste pra caramba. Outra coisa que eles poderiam explorar também, E acabaram passando muito batido, Foi a possibilidade de dar maior conteúdo pro personagem, Explicando o que diabos é essa sombra. Exatamente, cara. Porque fica muito no ar, entendeu? Eles deram a entender, naquele evento, Que seria uma entidade que estaria ali junto ao Noob, entendeu? Junto ao Bi-Han, no caso. E aquela entidade, O Alan estava até observando esses dias, Ele comentou comigo, Eu achei bem interessante a observação dele, Que fica o Bi-Han, né, ali, E a sombra sempre fica atrás dele, cara. E fica meio que olhando pelos ombros, assim, né, Alan? Parece que esse cara que tá aqui na minha frente, Eu controlo ele, E ele é o meu escudo. Parece que é a sombra, Que é a entidade que controla a pessoa. Não é muito o lance de como se ela tivesse sob controle do Bi-Han. É como se eles realmente fossem uma dupla, E na tela de customização de personagem, A forma como ela fica com a mão no ombro, E olha por cima do ombro, E passa pro outro lado, E dá aquela espiada. É como se ela tivesse a espreita e sob controle. Então, é como se ela fosse fazer qualquer coisa, Tipo, vai lá, bate lá. E o Alanis até viu um item na customização do Noob, né, Alanis? Que chama o exorcismo de Bi-Han. Um item da sombra chama o exorcismo de Bi-Han, E uma máscara do personagem chama Noob Saibot. E aí, a hora que você vê essa máscara, É a máscara de metal, Que tem o mesmo formato da máscara de metal da sombra. A gente vê com esses pequenos detalhes, Como a construção do Noob não foi tão simples assim, Entendeu? Por parte do Quan Chi ali no Mortal Kombat 9. Ele não é um simples Revenant. E isso deixa a gente ainda mais decepcionado, cara. Porque o personagem parece ter um background muito foda, Que eles poderiam ter explorado aí, Mas não foi explorado. A gente sabe muito bem, cara, Que a história teve que seguir um rumo ali, São muitos personagens, Ia ser muito complicado eles explorarem Mais profundamente alguns. Mas, mano, Eles jogam lenha na fogueira, assim, Dizendo que o personagem vai ter uma maior profundidade e tal. Então aumenta um pouco o tempo da história, E mostra pra gente um pouco mais, entendeu? É, lancem uma versão Director's Cut, sabe, da história. Porque eu suponho que Houve muitas coisas que foram retiradas da história, Numa espécie de corte final, Igual é feito com o filme. Deve sim ter informação que ficou pra trás. Não é possível. Eu não consigo acreditar que eles fizeram só isso. É, exatamente, cara. Eu também acredito nisso aí. Mas então é isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí Desse formato que a gente trouxe aqui, entendeu? Pegando esse personagem aí, Que foi o Noob Saibot, Trazendo esse contexto dele Que foi apresentado pra gente, Esse hype que foi gerado, Que acabou não sendo entregue. Se vocês curtiram, galera, esse formato, Coloquem aí embaixo Outros personagens que pra vocês decepcionou. Coloquem aí embaixo também Por que vocês acham que esses personagens decepcionaram. Que a gente pode aí pegar essa sugestão de vocês E trazer outros vídeos destes Levantando, né, Por que que decepcionou, O que que eles poderiam ter feito de melhor, Igual a gente falou com o Noob aqui também. A gente vai adorar ver os comentários de vocês Com relação a isso. E não se esqueçam novamente De deixar o seu like aqui embaixo, Escrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, Meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Você dou os molhados A poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos. Aí, falhou. Fumos.